Eu lembro-me do Xelana e Menino. Nós fomos treinar à CUF, naqueles treinos de captações que eu tinha antigamente. Eu tinha acabado no treino do Hóquei e fui no mesmo dia com o Xelana. O Xelana não ficou porque era pequenino. O Xelana foi chamado a começar a treinar com a equipa sénior e com 14 anos. E dava autênticos festivais, não é verdade, nos treinos de conjunto principalmente, quando jogava pela reserva contra a primeira categoria. E eu recordo-me até a afluência de sócios do Barreirense no campo, principalmente, para virem atuar esses rapazes que, ao fim e ao cabo, eram predestinados. E não lhe fazia confusão jogar com sénior, com apenas 14 anos? Eu não tinha medo. Isto foi no ano de um treinador jugoslavo que passou pelo Benfica, que foi o melhorado para a Bites, e que, num jogo de treino contra o Barreirense e o Oriental, eu lembro-me dele ter ido lá e andavam para ali, se vai, se não vem, se não vem. E eu disse, é para ficar. Para ficar, para o Benfica. Quer dizer, os sócios, às vezes eu agarrava na bola e driblava e eles começavam logo a subiar para eu largar a bola. Depois aí senti logo um acanhamento em que, porque eu no Barreirense, todos os sócios me aplaudiam em fazer as fintas todas e driblava. Eu lembro-me desse ano a equipa do Benfica de Júnior era fenomenal. Eu lembro-me dos resultados, 12 a 0, as pessoas iam ao Estádio da Luz, só para ver o chalado. Falava-se de um Júnior que ia se estrear com a idade de 17 anos e nós estávamos ansiosos de perceber exatamente qual seria, digamos, a sua capacidade. Eu lembro uma imagem de substituição em que ele entra, não me lembro qual foi o jogo. Na altura, o chefe do departamento de futebol era o Romão Martins, que ele faz a substituição e vem um rapaz de 17 anos com uma barba bem farta e, naturalmente, essa é uma imagem que eu fixo. Na altura, o Benfica estava a reconstruir uma equipa. O Chalana, digamos, era a estrela que podia fazer a diferença em relação aos outros. Há um homem que marca o jornalismo português, que é o Neves Sousa, e que é o Pequeno Genial. Portanto, eu acho que foi das expressões mais bem conseguidas para traduzir todo o talento que existia no Chalana. Era, de facto, o Pequeno Genial. O Pequeno Genial, que é o Pequeno Genial, que é o Pequeno Genial. Ah, penalti. Giresse. Giresse. Eu jogava muito. Giresse. Pequenino. Pequenino. 41 anos depois da estreia pelo Benfica, um dos maiores talentos de sempre do futebol português, é um perfeito desconhecido para as novas gerações. Tu já tiveste seguramente miúdos que desconheciam por completo quem era o Fernando Chalana? Por completo. A grande maioria. Posso até dizer a grande maioria. A grande maioria não sabe. A grande maioria não sabe. Como é que ele jogou, que forma é que driblava. Não sabe. Estamos a falar de... Portanto, há cinco anos atrás, a primeira geração que eu treinei foi de 96. Os que nós treinamos agora já não têm tanta essa noção. Dantas, tu não conhecias. Não. Eu ouvi falar na missa Chalana, mas não sabia, não tinha muito bem a noção de quem era. É um trabalho, então, que eu vou ter que fazer, porque é imperdoável chegar ao Benfica e não saber quem é o Chalana. Só quando o missa nos passa algumas imagens dele, nós ficamos de boca aberta, porque o que ele fazia, fazia tudo muito bem e foi um grande jogador. Chalana tinha apenas 17 anos e 25 dias de vida. Praticamente a mesma idade de Tiago Dantas e companhia de juvenis do Benfica, quando se tornou o mais jovem de sempre, a jogar na primeira divisão. Com os mesmos 17 anos de alguns juvenis desta equipa, o pequeno genial juntou o título nacional de júniors à festa de campeão pelos júniors e durante a mesma temporada de sonho, com apenas 17 anos, vestiu as camisolas da seleção de júniors, esperanças e equipa principal das esquinas. Os gajos deram umas porradas e fui ao Porto. E depois o Porto queria que eu fosse para lá. É no Porto. Ao contrário da maioria desta equipa, o filho de um pedreiro e de uma empregada de limpeza da CUF, tinha futebol de rua dos pés à cabeça e tornou-se o ídolo de milhares de benfiquistas marcados pelo gênio livre, selvagem e desconcertante. Com os olhos postos no último jogo do campeonato, que deu à luz um título inédito, os juvenis do Benfica desconhecem que Xalana fez parte da equipa que tentou o último assalto ao Tetra durante os anos 70. Eu tinha que os fazer perceber quem era a pessoa que ali estava e a dimensão que essa pessoa representava para o universo do Benfica, que é o clube onde eles vão, à partida, fazer carreira. Marcado para a vida, por um europeu de sonho, protagonizado pelo ídolo de infância, Renato Paiva, 47 anos, tinha 14, em 1984. O talento de Xalanix foi o isco perfeito, usado e abusado pelo treinador principal do juvenis, para fazer esquecer a imagem do adjunto de 58 anos. Foi a reunião normal de pré-época. A minha mensagem é sempre a mesma, no primeiro dia de apresentação, onde estão pais e jogadores. Os pais, obviamente, grande parte conhece. E eu, antes de mostrar as imagens, uso sempre este paralelismo que é imaginem vocês daqui a 30 anos seguirem a carreira de treinadores e terem no balneário, ao vosso lado, na vossa equipa técnica, o Cristiano Ronaldo. É como eu me sinto. E depois lanço as imagens, que são imagens do europeu de 84. Acho que posso falar por todos, que todos gostámos e ficámos admirados. Não tinha noção de como ele jogava e foi uma coisa nova para mim, ver o Míster Xalena jogar. Não, mas isso é interessante, até porque os próprios jovens que estão ali a iniciar, não sabendo, eles jogavam assim. Os miúdos do Benfica deliram com o gênio imprevisível, que conquistou seis campeonatos nacionais. Começas a ouvir um broar na plateia dos miúdos, quando são os driblos, quando são os cruzamentos de trivela, quando são os rematos de longe, quando são as simulações onde ele nem sequer toca na bola e consegue sentar adversários. Os miúdos ficam hipnotizados pelo futebol desconcertante do ídolo do Terceiro Anel durante 12 temporadas no Inferno da Luz. A segunda coisa que acontece sempre é que o Míster chora, e aí não há hipótese, todos os anos após a visualização... Estou a chorar outra vez. Ah, pô. Eu acho que é como se fosse uma homenagem ao que ele fez, porque nós vemos vídeos dele e toda a gente fica... Como é que ele fazia aquilo? Os outros jogadores pareciam autênticos pinhos dentro do campo. Míster chora lá 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 Onde? 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 Omar, vem o lance-quep. Onde? Viu. Viu. Alimenta. Viu. Volg, não vale. Viu. Viu, não vale. Viu, não vale. Espetável. Esse lance para mim é o lance premium do Xalane. Quando fecho os olhos e me falam em Xalane, é aquele lance. O mestre diz, não, aquilo é fácil. Aquilo é muito fácil de fazer. Aquilo é perceberes como é que o Defesa vem, cortas para um lado e depois metes-te na cabeça do Defesa. E o Defesa já vem zangado daquilo ter acontecido e então já vem pior. Menos cérebro, mais coração. E então tu levas para o lado contrário e fazes aquilo duas vezes. Já meti-me lá na lista, já vou no 20.540 a querer as botas do mestre. O que se gera ali, pós aquela apresentação via imagem, é uma vontade muito grande dos miúdos. No treino, chamarem-no, precisamente nesses momentos antes, chamarem-no para que façam mainho, para que troquem bolas em regime técnico, para que peçam para que ele faça isto e aquilo. Aquilo que virou no vídeo, não é? Aquilo que virou no vídeo. Chalana já não tem 20 anos, nem os 50, que ainda chegavam para torcer os rins do brasileiro David Luiz. Quando o pequeno genial trabalhava com a equipa principal do Benfica. Mas aos 58 anos, a imagem dos mainhos, os famosos mainhos. Ainda é a ponte que liga Chalana a muitas gerações de profissionais de futebol. E dávamos muitas risadas, porque ele muitas vezes, as famosas cuecas, que parecia que ele já estava a perder a bola, ou que ia perder a bola e ia ser ele a ir para o meio, e muitas vezes ele sacava ali um coelho da cartola. Calma! Eu lembro do David Luiz e muitos outros, de vez em quando ele entortar um bocadinho e aquilo era comemorado como se de um golo se tratasse. No fim dos treinos, nós ficávamos muitas vezes a treinar finalização, a treinar livres, bolas paradas, penaltis. E o Chalana, com o pé esquerdo, metia a bola onde queria, não é? Gostava também de fazer o famoso penalti à Panenka. Lembro-me desses finais de treino em que ficávamos ali e muitas vezes ficávamos a admirar as suas qualidades de um jogador, de um ex-jogador que já não caminhava para novo, antes pelo contrário, mas que tinha uma capacidade técnica incrível. Ora, isto está há pequeno. Hã? Aqui? O admirador número um que ele tem aqui dentro. Sou eu. Entre toda a gente sou eu. Renato Paiva é o porta-voz de uma legião de fãs obcecada pelo virtuosismo de Chalana. Gente que se tornou benfiquista por causa de Chalana. Que fazia quilómetros só para ver a magia de Chalana. E que fazia questão de forrar o estádio para se deixar hipnotizar por um dos maiores artistas da história do Benfica. Normal dos miúdos, vais para a rua e queres ser o Chalana. Eu queria ser o Chalana. Ao fim destes anos todos, chegas a um momento em que te encontras com o teu ídolo de infância no mesmo balneário a trabalhar contigo e a viver contigo horas e horas a fio, quer dizer. Foi difícil habituar-te à ideia que estavas a trabalhar com o Chalana? Difícil, mas de acreditar. Às vezes olhava e mais no campo, nas brincadeiras em que jogávamos, peladinhas depois os treinadores faziam ou mesmo nos mainhos com os jogadores. Depois de pensar recuas 30 anos e dizes assim, vais receber um passo do Chalana. Porque nessa altura essas coisas tinham muita importância e agora não têm, agora esvaneceu-se praticamente tudo. Tal como a maioria, o treinador da formação também foi enganado durante anos por aquela que ainda hoje é uma das maiores ilusões do futebol português. Eu sou canhoto, não é? E nasci num ambiente de benfiquismo grande, meu pai, meu avô, e eu pensava que Chalana era canhoto. Pronto, como muita gente pensa. Mas eu ainda hoje, ainda não estou plenamente convencido de que ele não é esquerdo, mas pronto. E quanto tempo é que andaste iludido em relação a esse pé esquerdo? Quanto tempo andei iludido? Pois só quando o conheceste, só quando trabalhaste com ele. Exatamente. Eu sou desto. E as pessoas já às vezes, não é? Há sopa! Há sério? Há sério o senhor diz, não? Não, isso já lá não é canhoto. Ele só chuta com o pé esquerdo nos treinos. Nos treinos ele só chuta com o pé esquerdo. Se formos ver vídeos, é difícil de não acreditar que ele não era escredido. É este, este é mais bonito. Eu não acredito. Eu também não. Não. Não acredito. Também não. Se não pede, desculpa lá, não posso ter andado. Estes anos estou desenganado. Andaste. Mas não andaste sozinho. Muita gente acha que eu sou canhoto. Não, não, não. Canhoto e direito é igual. Diz assim, aí ó Mr. Fogo, você diz-me isso e eu, você era o meu ídolo por ser canhoto. E agora eu fico a saber que você não é canhoto. Isto é uma coisa assim. Agora eu vou lhe dizer, como é que é? Está aqui a bola. Aqui está aqui a bola. Eu estou a olhar e depois faço assim. Normalmente um jogador quando vai para um penalti, mete-se um bocadinho do lado da bola, não se mete em frente à bola ou mete-se no lado esquerdo ou no lado direito. Ele não. Ele não. Ele metia-se mesmo em frente à bola porque ele tanto dava com o pé direito como com o pé esquerdo. Ele ia sempre a sempre. Eles não sabiam. E eu exatamente... PÁ! E aí já está. O Xelana era arte. E em termos de brincadeira, eu costumava dizer que ele era capaz de ser dos poucos que, dentro de uma cabine telefónica, era capaz de tribular dois ou três jogadores. Testemunhos que ele me contava e que me conta, de defesas, que, pela questão de ser ambidestro, era um terror porque nunca sabiam para onde é que ele ia sair. Lembro-me de um jogo em Roma. Ah, para Deus. Nela. Nos quartos de final. Nela. Quartos de final da Taça UEFA. A Taça UEFA. O Benfica depois vai à final com o Anderlecht. E, então, ele apanha um... O que fez italiano no inglês? Nela. Às tantas, o Xelana vira-se para o Nela e começa a fazer... Estava quase como a citar o Nela. O bicho. O bicho. O Nela, a rapar, parecia que estava a rapar... E, às tantas, o Eriksson diz assim, Tony, Xelana, doping? Eu disse, não, mas... Doping, Xelana, doping. Não. Aquilo é... O Nela está... O Nela já não sabe o que é que há de fazer... Eu lembro disso. Mas fazia isso para quê? Para os irritar? Sim. E pôs para arrancar. Normalmente, ele fazia isso a quem lhe queria dar no jogo. E sabes que havia muitos laterais direitos que iam só para lhe dar porrada. E havia um neste país. Neste... Neste... Neste país que ele fazia mesmo isso. E quando ele... Esse jogador tinha a mania de fazer muitos carrinhos. E quando ele passava, eu... Olé... Dá-me-lhe assim uma chicoelinha, percebe? Diga lá quem era. Zé Eduardo. Zé Eduardo. Sabe, o que é que ele me fez? O gajo... Foi jogar... Lá... E depois deu-me um soco aqui. Aqui. E eu... Esse gajo, pô... Deus me livre. Mas esse gajo não jogava nada, pá. Agora já que... Já que era uma história... Deves se ver nessa história. Porque eu não estava. Tu estavas... Do Malta da Silva, não é? No primeiro treino que o Xelana foi fazer. Menino... Vai para o outro lado. Vai para o outro lado. Senão... Contam essa história. Eu não estava. Contam que o Malta da Silva viu um menino ali. Menino... Dos primeiros treinos que ele fez no Xenas. Menino vai para o outro lado. Que aqui não... Não foi. E tinha aqui mesmo. Mas vai mancada. Havia momentos em que nós dizíamos ao Xelana para ficar lá à frente. Porque nós fazíamos o resto. Porque nós sabíamos que tínhamos essa ideia de que ele resolvia o problema. Porque havia génios. E muitas das vezes usávamos essa genialidade em prol da equipa. E há também uma expressão que eu utilizava muito. Que era... Passem a bola ao menino. Passem a bola ao menino. Passem a bola ao menino. Passem da bola. E era no sentido de... Não inventem. Deem a bola que ele resolve. Ele resolve. E há ali um campeonato que é realmente quase ele que o resolve. A ilusão criada pelos dois pés de veludo de Xelana. É apenas uma das muitas histórias de gênio. Que fizeram com que o universo benfiquista coroasse Xelana como o príncipe do Benfica. Logo atrás do rei Eusébio. Até nós próprios colegas. Habituados a vê-lo fazer imensas jogadas. Querem treinos. Querem jogos. Ficávamos muitas vezes espantados com o gênio do Xelana. Eu dei comigo alguns jogos em que vi ao Xelana no outro lado. Porque depois comecei a jogar na direita. Ele na esquerda. Eu dei comigo a bater palmas. Porque aquilo era impressionante. Na simulação que ele fazia ele só com o corpo ele tirava a defesa do caminho. Eu vi jogadores caírem e ele não tocava na bola. Quer dizer, a bola a andar e os gestos que ele fazia era incrível como é que eles de vez em quando caíam. Bora. Fernando Xelana pode ter perdido a juventude, mas não o gosto pelos artistas do futebol. Há aqui dois jogadores. Vão lá ver se eles ficam cá. Aí é que é o problema. E é também uma daquelas pessoas que olha para a formação com muito carinho e que projeta em muitos jogadores destes aquilo que ele foi. E tenta projetar aquilo que ele foi em muitos jogadores destes. Gostava que... Como é que ele se chama? Está aqui. Onde é que ele está? 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 Aqueles vê-se logo... são melhores que os outros são os melhores não é nada é este, é este, é este é esse às vezes vêm os jogadores à experiência e tudo mais e ele começa a olhar mas rapidamente não me parece ou então o outro é assim Renato, joga muito joga muito este pareceu eu também era assim ia fazer golos eu nunca vi a bola saída dos pés do Xalana a chorar quando ele apanhava defesas que se punham com os pés paralelos e o Carlos sabe sem uma técnica defensiva por isso é que ele caía eu chamo-lhe à minha maneira o jogador português suave aquilo era vai estar era uma suavidade o Xalana tinha o que fez a esquerda que era o Álvaro Magalhães eu dizia assim ó Álvaro vai que eu estou-te a bola e era assim e para o Álvaro dizia assim olha queres a bola a 30 à hora a 20 à hora queres a 5 à hora para que o Álvaro tivesse a bola lhe fosse servida numa bandeja pois é bandeja ele fala muito dos duelos com os laterais do Sporting com os laterais do Porto fala muito nesse e na dificuldade enorme que eles tinham em defendê-lo e começa a mostrar cicatrizes também é giro começa a mostrar cicatrizes especialmente com o João Pinto especialmente com o João Pinto tem histórias com o João Pinto e o João Pinto dizia que o matava e que o fazia isto e aquilo dentro de campo mas depois com uma uma amizade muito muito saudável há uma imagem boa disso do João Pinto lembras-se quando o João Pinto os gajos davam-me tanta porrada muita os gajos do Porto e os outros mas os gajos do Porto davam-me mais lembro-me da perna partida do Xelana em A Póva do Varzim a pele toda para fora com o osso quase a sair lembro-me disso mas ele não foi não foi só fratura exposta além da fratura exposta dele ele teve um problema que foi os ligamentos todos do pé também e ele levou mais tempo na recuperação porque realmente teve que ser operado aos ligamentos e os ligamentos demoraram muito tempo o que vai de alguma maneira interromper essa ascensão que o Xelana estava a ter e afirmação maior ainda foi uma lesão que ele acabou por ter em Bordeaux do qual ele demorou e aquele Xelana já vinha com algum outro tipo lá aquele Xelana o talento não morreu a lesão é que o tornou portanto menos exuberante em relação àquilo que era que era o Xelana oh menina nunca mais a vi está-me a ver agora olha eu tão linda e eu também cada vez mais jovem oh bichinho está tudo bem? está tudo está tudo isso é que é preciso isso é que é preciso como é que isso vai? vai só vai dentro tem que ser vai sempre para frente tchau tchau obrigado apesar do tempo ter envelhecido a genialidade de Xelana ele continua a ser reconhecido e venerado sempre que sai da redoma do Seixal quando sais daqui dentro do país ou fora é mais evidente é inacreditável não podemos parar numa estação de serviço que o Xelana de repente desaparece não há um estágio que ele não tira uma foto com um simpantizante do futebol toda a gente lhe pegue de fotografias toda a gente no outro dia fomos à Académica não a Braga fomos à Braga parámos na estação de serviço e os senhores estavam lá no multibanco e assim pediram para tirar uma foto com o Xelana tenho uma história com o Juan Lillo que é neste momento um dos grandes pensadores do futebol espanhol e é adjunto do Sampaoli ele veio a Portugal dar uma palestra na lusófona e um dos pedidos que ele fez foi conhecer pessoalmente Fernando Xelana justificação de ser um dos mitos do futebol português é o que ele diz quando olho para Portugal para esses tempos quer dizer Fernando Xelana Eusébio falar-se de que o Xelana é o melhor jogador depois de Eusébio é porque realmente ele tinha esse talento todo quando recordo o Xelana e vejo o futebol atual há sempre aquela discussão do espaço temporal eu acho que olhando-nos para o Xelana naquele tempo e temos o Xelana no tempo atual e o Xelana desequilibrava e seria um dos melhores do mundo quanto a mim há jogadores de ontem de hoje e de sempre e o Xelana é desses pronto até amanhã até amanhã até amanhã até amanhã encontrares como o Fernando Xelana quem se calhar depois futre um bocadinho parecido quando nós vimos Messi a jogar há muita coisa de Messi que o Xelana tinha eu estou em casa e começo a rir-me o Caras faz o Caras faz parece que está a vir ao espanho hein porra estou a ver ele e eu a vida pessoal de Fernando Xelana está no extremo dos mediáticos anos 80 na companhia da sempre presente Anabela nos treinos nos jogos nos estágios na discussão dos contratos e nas muitas entrevistas nesse outro tempo com ironia a imprensa tratava Xelana como o marido de Anabela apanhei-o algumas vezes com a frase do tem juízo tem juízo tem muito juízo porque esta vida do futebol vocês pensam que é isto e que é aquilo e está cheia de armadilhas Cristina a companheira de Xelana há mais de 20 anos e a filha Mariana nunca gostaram dos holofotes bem iluminados do mundo do futebol e têm sido as âncoras de um homem marcado pela genialidade mas também por uma vida que descarrilou até à bancarrota ao ponto de ter tido dificuldades para pagar as contas da água e eletricidade estamos quietos o tempo do Benfica virado do avesso pela instabilidade diretiva e desportiva as pancadas da vida as lesões e o tempo de Xelana atirado para o centro de todas as atenções como treinador principal do Benfica só acentuaram a personalidade reservada e introspectiva é demasiado boa pessoa para ser treinador não quero dizer que os treinadores têm que ser todos mau caráter mas que aquilo o desgastou e isso resultou numa depressão profunda também e ele acaba por se afastar até porque agora já está melhor ele está bem melhor do que já esteve Sim eu acredito que tenha sido também um dos motivos foi essa urgência em que o Xelana fosse treinador em que pudesse ser ele o salvador da pátria houve uma altura que eu senti preocupação em relação ao Xelana hoje em dia já não é tão preocupante mas na altura fiz algumas diligências no sentido de darmos todo o apoio que o ministro precisasse porque eu sentia que ele estava que estava em baixo e hoje em dia nota-se que o Xelana está a voltar a ser o Xelana alegre divertido como era muitas vezes entre o grupo andamos o ano inteiro à espera deste tipo de jogos então assumam-se mais uma vez como têm feito nos quatro anteriores assumam-se que jogou também já não gosta a partir de uma certa altura pediu para sair do banco de suplentes porque por causa do viver muito o jogo e tudo mais e portanto agora está num banco de apoio ao lado prefere isso sente-se mais livre menos tenso e nós também queremos que ele viva muitos anos e ele neste momento está sentindo o clube onde está mas com os níveis de responsabilidade e de exigência para os outros não para ele e isso é bom creio que ele este ano está uma pessoa mais feliz porque o ano passado havia muitos estágios onde ele já não aparecia ficava muitas vezes em casa isolava-se e por isso mesmo é que este ano estamos a tentar que ele renascha e que viva os momentos que ainda lhe falta de vida isto funciona um bocadinho como uma terapia para ele pronto exatamente e ele próprio assume essa terapia ele não conseguiria viver sem isto a vida marcou-o tanto a tantos níveis que ele aqui está no seu paraíso em momentos que nós sentamos que não sejam mais fáceis tentar agregar porque ele é um dos nossos depois de um período que deixou marcas profundas a formação do Benfica tem devolvido alguma paz interior ao treinador e voltou a fazer sorrir o gênio intemporal de Fernando Chalana agora estão eles a ver e a falar aos pais quem era o Fernando Chalana um virtuoso venerado pelo universo benfiquista que sempre foi diferente de todos os outros porque aquilo que eu faço aquilo que outros jogadores fizeram isso é aquilo que é o normal estes trazem aquilo que marca a diferença Há jogadores que nós guardamos para sempre e que sendo assim um lugar comum quer dizer ter o privilégio realmente de poder ter desfrutado desses momentos com os jogadores tão talentosos como o Chalana eu e o Tony tivemos esse privilégio de possivelmente jogar com um dos milhões de jogadores de sempre do Florentino 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 Obrigado.